Fala galera do Big Ape, tudo bem aí galera? Beleza, beleza pura, hoje vamos com um trick muito bonito, coisa bonita de se fazer e de se tomar Tira uma onda hein galera, com esse aqui vocês vão tirar uma onda Se liga, hoje vamos fazer um Espresso Martini Drincaço galera, esse trick foi feito na Sorro Brasserri em Londres lá pros idos dos anos 80 Falam que foi uma modelo que chegou lá e pediu um drink pro barman que wake me up and fuck me up Então o cara fez um drink pra ela misturando cafeína pra ela dar o pump na noitada que ela tava querendo fazer Então vamos lá, vamos cair dentro desse drink, é um drink que vai misturar muita cafeína pra gente Vamos começar, primeiro 50 ml de vodka Aqui ó, 50 ml de vodka aqui na minha coqueteleira Depois, botando café, 30 ml de café, se você tiver um espresso melhor ainda Eu tô usando minha cafeteira italiana aqui pra chegar o mais próximo do expressinho 30 ml de café Agora galera, 20 ml de calua, licor de café 20 ml de licor de café, pode ser outro, tô aqui no calua, mas vocês sabem que a gente não tem nessas frescuras aqui não Pode botar o que você tiver lá 20 ml de licor de café Daqui, agora pra dar uma suquinha, pra dar um docinho, ó 10 ml de simple syrup Já ensinei, o simple syrup, né? Água de açúcar, só pra facilitar a confecção dos drinks Um pra um Aí galera, giro, giro Vamos lá, vamos lá, hein Beleza galera, estamos quase prontos aqui, ó Só batendo Olha o nosso espresso martírio saindo aí, galera Olha o nosso espresso martírio saindo aí, ó Aqui, ó, tá beleza Vamos pegar o nosso trainer Aí galera, o nosso espresso martírio saindo aí Aí pra eu botar uma decoraçãozinha aqui Vou botar umas Uns grãozinhos de café pra ficar bonito, ó Porra, fala que não tá bonito Fala que não tá bonito isso aí Fala que não tá bonito isso aí Aqui galera Meu espresso martírio Delícia Só que o problema Eu faço um drink bonito desse, né? Aí beleza, pô Coisa bonita, coisa elegante Aí vem anos 90 Aí o periguinho pega isso aqui, ó Um copo long drink Pega uma vodka Bota aqui, ó 50ml de vodka Aí pega aqui, ó Gelo, né? Isso é anos 90 Faz um treco todo bonito Misturando cafeína Pra ficar bacana Aí o nego pega isso aqui, ó Pega um treco desse aqui Abre uma latinha Tá aqui, ó Cafeína com vodka também Nego tá de sacanagem, né, galera? Porra aí, ó Tá aqui, ó Cafeína com vodka, ó Galera, por favor, hein? Expresso Martini, ó Expresso Martini Beijão Cheers! Tchau!